O projeto Mais Viver Praia no prolongamento da litorânea contou com a animação da banda maranhense Raiz Tribal, com o melhor do reggae. Com o forró Pé de Serra da banda Fala Mansa. Um momento bacana também de São Luís, poder ver que a galera está aí presente, cheia de alegria no coração, nos faz querer subir no palco pra devolver isso em dobro pra eles. O secretário estadual de turismo destacou a importância da iniciativa. Nós pensamos nesse evento, que é um evento de boas práticas esportivas, de boas práticas culturais, de exposição de artesanato, para recepcionar esses visitantes e mostrar todos os encantos que tem o nosso Maranhão.